Música Senhoras e senhores, boa noite Damos início neste momento A cerimônia de abertura da palestra Fundamentos e dicas úteis De oratória Para falar bem no dia a dia Cujo objetivo é abordar os aspectos Teóricos e práticos Da arte de falar bem Despertando nos presentes O interesse pelo Instituto da Oratória Esta palestra É uma realização da Escola de Atenas Em parceria com o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal Núcleo Encanto da Rosa E a Casa da União Em nome da coordenação deste evento Damos as boas-vindas a todos E é uma grande satisfação A presença dos senhores A palestra, em duração de duas horas E será composta Por quatro momentos Composição da mesa Apresentação do orador Perguntas e respostas Em relação a palestra Compraternização Com o post-preito Agora, saldamos As autoridades aqui presentes E convidamos para compor a mesa Professora Ana Belen Socióloga Representando a Pagismo Convido neste momento O professor Antônio Gomes Representando a União do Vegetal Convidamos neste momento A senhora Eugáquia Migueiro Representando a classe dos secundialistas Convidamos neste momento A senhora Odaíza Alexandrino Representando a Casa da União Ela é presidente de honra Da Casa da União Neste momento Convido o senhor Mike Ferreira Para fazer a apresentação do orador Cumprimento a todos A todos os componentes da mesa Presente E na pessoa deles Cumprimento todos os senhores Neste momento Venho fazer a apresentação do orador Santos Humor É um advogado Um orador Um escritor Professor de Arafó E por ser amigo da sabedoria Um piloto É ex-presidente Da Associação Brasileira De Advogados Criminalistas Do Acres É formato em História E em Direito Pela Universidade Federal do Acres Os Parques Tem três livros publicados A advocacia e oratória Ou o homem que fala bem Abre espírito Meditação de advogados Em busca do autoconhecimento E oratória com filosofia No júri Na advocacia Na vida Já foi professor de História Geografia E de Filosofia Escreve devidamente em seu blog São simora.blogspot.com Já por terito Inúmeras palestras Sobre a arte de falar bem Associando a arte do BNB A arte de advogar Sendo considerada Por muitos jovens Um mentor Para aqueles que possam Se comunicar melhor Com seu tom de falar E escrever Aliado a prática da meditação Doa longa leitura As experiências Com um dos maiores tribunos Que o júri do Acre E ao estudo disciplinado Da oratória Há mais de 20 anos O tornam Uma autoridade Aplaudida E renomada no assunto Suas defesas Crianças No tribunal do Júri Fazem parte Da memória coletiva Do corrente A defesa Que ele fez A ideocano Pascoal No tribunal do Júri No chamado Crime da Montosser Ganhou Ganhou destaque Em todo o Brasil Tem uma das maiores bibliotecas Particulares do Acre Com mais de 5 mil títulos Sendo que Sendo que Mais de 300 deles São focados A clássica arte De falar É pioneiro no ensino E na promoção De oratórios Seu Estado É fundador da escola E apenas Organização que tem Como princípio Definido Uma oratória Oratória com filosofia Tem como sólido Referencial O padrão De profundidade Estética De originalidade De excelência De cultura Clássica antiga Dando o seu toque Pessoal Com as cores Da dualidade Devido a tudo isso Seu nome Tem conquistado Excelente Especialidade E conhecimento Nacional Nesse momento Passo a palavra Ao orador O palestrante Desta noite Uma salva de palmas Ao doutor Santos Moro Boa noite Senhoras e senhores Boa noite Para mim é um satisfação Recebemos hoje Aqui nesta noite Senhores saindo De suas casas Para acompanhar Uma palestra E eu espero Que a gente possa Atender a expectativa De todos Que estão aqui Nosso objetivo É despertar Para o estudo Da oratória Para a importância Do estudo da oratória E desenvolver O nosso tema Correio do título Que nós Colocamos na palestra Fundamentos e ditas úteis De oratória Para falar bem Do dia a dia Mas antes disso Imprescindível Se faz Alguns agradecimentos Eu quero agradecer aqui A professora Professor Maldo Sérgio Que é o vice-reitor Dessa faculdade A FADIS Que é a faculdade De Ocesana São José Onde tem dois cursos Superiores Filosofia E Teologia E ele nos cedeu Esse espaço Prontamente É um espaço Que lembra Lembra uma arena Antiga Uma arena Greco-romana Nada mais ideal Do que realizar Uma palestra Num plenário Nessa arquitetura E na pessoa Da professora Ana Belen É uma professora De espanhol É uma professora De ética Interno ambiente Uma pessoa Que eu tenho Um carinho por ela Representando aqui A FADIS É muito grato Por essa instituição A igreja católica A igreja católica Tem uma longa tradição De ensino Da filosofia Na verdade Os grandes textos Da antiguidade Só chegaram até nós Por causa dos grandes padres Dos grandes pensadores Dos grandes teólogos Da igreja A exemplo de Santo Agostinho São Tomás de Aquino São Tomó Aventura Tanto os grandes nomes E grandes pensadores Da igreja católica Responsáveis Pela promoção Da filosofia No mundo Então Minha gratidão É uma FADISI E minha gratidão A igreja católica Que é responsável Por essa faculdade Também quero Saudar aqui Os alunos Da FADISI Alguns alunos Hoje aqui Da FADISI E eu faço Filosofia Aqui nessa faculdade Sou concluente Do curso de filosofia Porque vi a necessidade Para ter A força da filosofia No meu trabalho Já que O lema da nossa escola É ensinando Oratória Com filosofia Claro que o filósofo Não se faz na faculdade O filósofo Não é necessariamente Aquele que é formado Em filosofia O filósofo Não precisa necessariamente Ser formado em filosofia Para ser um filósofo Sócrates Não se formou em filosofia Platão Não se formou em filosofia Aristóteles Não se formou em filosofia Todos eles Foram os Construtores Depois das faculdades Que vieram formar Os filósofos Então Por essa razão Eu me vi Na necessidade De usar filosofia aqui E está aberta As inscrições do vestibular Em filosofia e teologia Quem quiser se inscrever Eu recomendo aqui Essa faculdade Quero aqui fazer um registro A União do Vegetal Uma pessoa de seu representante Que hoje está aqui O professor Antônio Gomes Professor de Letras Uma pessoa que tem Serviço prestado A educação No estado do Acre Também é um cerimonialista Quero aqui saudar Todas as pessoas Da União do Vegetal E o nome dele Mas também registrar aqui A presença Do meu amigo Mário Marques Que é o representante Do Núcleo do Encanto da Rosa Toda renda será destinada Para o Núcleo do Encanto da Rosa Que é o Núcleo da União do Vegetal E para a Casa da União Que eu saludo aqui A Dona Laísa Que representa a Casa da União Que é o grau beneficente Da União do Vegetal Que é uma instituição cristã Que presta um grande serviço De beneficência De beneficência No nosso estado Então essa palestra É uma palestra Beneficiente É uma palestra Em parceria com a Parise É uma palestra Em parceria com A Escola de Atenas Então quero fazer Essa salvação especial Também a Jago Pinheiro Que é uma cerimonialista Uma pessoa que tem Uma história De profissão De profissionalismo Aqui na nossa Comunidade Então sejam todos Bem-vindos A esta noite Eu quero agradecer A equipe organizadora Que esteve à frente Nesse momento Carlos José Só por favor Levante a mão Estou falando No meu caso José O Mike O Gênesis A Letícia A Moura Minha filha A Jússi Que ornamentou Tudo isso aqui A Neidiane Minha esposa Companheira Que juntamente com a Glaucia Que dava responsável Pelo lanche Delicioso Que estará servindo Daqui a pouco O Ricardo O Luiz O Luiz O Luiz O Luiz Os músicos aqui A Sheila Também cantor Deve sua participação O Otávio Está ali na portaria E a Gabriela Que é também A nossa tesourira Do evento Muito grato Vamos dizer um protesto O símbolo de Jesus O Luiz O Luiz Roubado Foi tirado Roubado Com preservo E construção Pena Ele não gostar Da luz Então eu achei Assim Um algo Comovente Algo Se enredo Uma pessoa Se dispõe A roubar O piscar Piscar E não vai Exército De Natal Mas é isso Que aconteceu Mas minha solidariedade E são coisas Assim que Conovem a gente Que é um sentimento Nobre É um sentimento Cristão É um sentimento Que vê Algo conflito Com tanto carinho Que a pessoa Levada Então parabéns A irmã As irmãs Por esse protesto Por mim Porque eu acho Agora vamos entrar Na nossa palestra Propriamente Os senhores podem ir Acompanhando O roteiro Da minha palestra Na verdade Praticamente Muitas coisas Que eu vou dizer Estão escritas aqui No entanto Muitas outras coisas Não estão escritas Porque é da própria Dinômica Da oralidade Da explicação Dos detalhes E nossa palestra Ela vai ser dividida No primeiro momento Vamos introduzir Depois falarmos Um pouco Dos fundamentos Históricos Filosóficos E psicológicos Da oratória Depois o que é preciso Para falar No meio do dia a dia E por último A gente conclui Uma exposição Por volta de 50 minutos Um aula Depois nós vamos abrir Para perguntas E respostas Onde os senhores Podem interagir Alguma dúvida Alguma coisa Que surgiu No noite da palestra Que não entenderam Muito bem Então Todos nós De alguma maneira Praticamos a oratória A oratória Não é algo Distante De nenhum de nós Aqui presente Ora Aristóteles dizia assim Todos nós Praticamos a oratória Aristóteles é um filósofo grego Que viveu No século IV A.C. Ele dizia Todos praticamos a oratória E são três tipos de pessoas Uns que a praticam inconscientemente Toda aquela pessoa Que tem algo a argumentar Algo a pessoa a dizer Algo a influenciar Alguém que está usando a oratória Às vezes inconscientemente Outros usam por força do hábito Um sindicalista Por exemplo Um líder de comunidade Um líder de uma igreja Às vezes um vereador Um político Eles usam por força do hábito O curso é o uso da palavra Mas não estuda em si A oratória E o terceiro tipo de pessoa Aqueles que usam a oratória Forneu do método Forneu do estudo Forneu da ciência da oratória Então esses três tipos Nós estamos enquadrados Em um desses tipos de pessoas Que utilizamos a oratória Então não é nada estranho a nós Não é nada distante a nós Toda pessoa que nasceu Com o dom da palavra Nasceu também com o dom da oratória Cabe a ele desenvolver Cabe a ele estudar Cabe a ele descobrir A importância que tem isso Para a profissão dele Para o dia a dia dele Para a liderança dele Para a construção Da personalidade dele Cabe a cada um desventar Um quadro do que jaz em cada um de nós Vivo dentro de nós E essa oratória Ela teve uma história Ela nasceu na Grécia Antiga É uma disciplina Uma ciência levada muito a sério Pelos gregos e pelos romanos Era a principal disciplina Da Grécia e de Roma Não era filosofia Não era matemática Não era geografia Não era medicina Não era engenharia Não era nenhuma outra disciplina O conhecimento mais valorizado Na Grécia e Roma Se chamava retórica Os gregos chamavam retórica Os romanos Quando traduziram a palavra retórica Deram a ela o nome de oratória Então oratória é a retórica No grego E oratória é Na verdade retórica é a oratória no grego E a oratória é a retórica no romano Então foi apenas a tradução das palavras Se nós não conhecemos os fundamentos da arte de falar bem Não adianta dicas Por isso que muitas vezes a pessoa faz um curso de oratória E não funciona Porque o palestrante O professor ficou apenas dando dicas E aquela dica sem uma estrutura Sem um fundamento da oratória Não serve para nada Porque a pessoa precisa de um pilar É com a construção de uma carta Se não tiver fundamentos Se não tiver solidez Se não tiver estrutura Se não tiver pilar Não adianta dar apenas dicas de oratória Se a pessoa não compreende os fundamentos dessa arte Os pilares que a estrutura E os pilares que estrutura essa oratória Elas são de natureza histórica, filosófica e psicológica Os gregos levavam tão a sério os romanos Ele dizia que a formação do orador começa do nascimento da criança E vai até o fim da carreira do orador Ele escreveu um livro Ele foi professor de retórica oficial do Império Romano Ele foi professor pago pelo encarador Vespasiano Para ensinar retórica em todo o Império Ele escreveu um livro chamado A formação do orador E onde ele traz os passos na formação do homem do orador Porque o orador era um homem político Era um homem do Estado Era um administrador Era um gestor Era um homem preparado para conduzir as coisas do Império Por meio da oratória se formava os homens Que conduziam a civilização E no livro Tem um livro que ele diz assim Iniciando um livro Eu coloquei em latim Ijitu natu filo Pataspen derilo primo Quanto copitimam capiati Está no primeiro livro de oratória O que significa isso? Nascido o filho Conceba ao pai As mais altas esperanças sobre ele Aí começava a educação do orador A formação do orador O pai educando o filho Concebendo esperanças a respeito daquele filho E essa esperança do pai Era que o filho se tornasse um governante Que o filho se tornasse um homem público Que o filho se tornasse um homem ético Capaz de conduzir o Império Então essa complexa formação Essa rica ciência Não se esgota em apenas uma palestra Não tem como em duas horas Esgotar uma ciência tão profunda Uma ciência tão rica Uma ciência tão perda Essa palestra que eu já falei Ela tem o objetivo de despertar Esse interesse pelo estudo da oratória Então vamos aqui ver alguns fundamentos históricos da oratória Estudar os fundamentos históricos da oratória Estudar a história da oratória É na verdade já entrar na alma dela Na essência dela Oratória Retórica antiga Oratória antiga Está toda a alma da oratória Depois dos gregos e romanos Não se produziu nada de relevante na oratória E não sou eu que estou dizendo isso apenas São os grandes estudiosos da retórica na oratória Depois dos gregos e romanos Não se acrescentou nada de interessante à oratória Não se acrescentou nada que não esteja em Aristóteles Nada que não esteja em Cícero Nada que não esteja em Quintiliano Então esses fundamentos do histórico da oratória Nós precisamos saber Ela nasceu na Grécia A oratória nasceu na Grécia Na cidade de Siracusa Que fica na Sicília Hoje é Itália Quem vê no mapa a porta italiana Ali antigamente era a Grécia Magna Grécia Depois é Itália, Roma Mas era a Grécia Nasceu ali Onde as pessoas começaram a Caíram Caíram dois tiranos que governavam aquele povo E aqueles tiranos confiscaram os bens das pessoas Quando os tiranos caíram Começaram as pessoas a correr nos tribunais Buscando seus bens de volta E lá no tribunal a pessoa tinha que argumentar A pessoa tinha que provar A pessoa tinha que convencer o juiz Que ele foi expropriado Que ele foi enganado Que ele foi isso, que ele foi de outro Então surgiu a necessidade Das pessoas chegarem diante do tribunal E falar com clareza Falar com solidez E saber argumentar E foi aí que duas pessoas Um chamado Corpx E outro chamado Tises Escreveram o primeiro tratado de retórica O chamado Tecniquei Porquê Significa técnica de retórica Onde eles ensinavam as pessoas Os advogados A argumentar A pessoa de A convencer os juízes E essa ciência logo fez grande sucesso Entre aquele povo Depois foi para a cidade de Atenas Onde encontrou um grande esplendor Em Atenas Capital da Grécia Ela foi ensinada pelos sofistas Sofista significa sábio Eram os homens que dominavam a arte da retórica E quem eram os clientes desses sofistas? Eram principalmente os jovens Os jovens procuravam os professores de oratória Porque eles queriam Brilhar nos tribunais E eles queriam Exercer o poder político de Atenas E não poderia brilhar nos tribunais Nem exercer o poder político de Atenas Se não fosse por meio da oratória Não fosse por meio da argumentação Então muitos jovens procuravam os sofistas Eles davam aulas públicas Eles ensinavam as pessoas a argumentar Fazer declamações de poemas De se exercitar nessa oratória Na Grécia O excluído Não era necessariamente o pobre Na Grécia O excluído não era necessariamente o dispossuído Na Grécia O excluído era quem não sabia falar em público Porque não tinha como ocupar espaços Nas grandes instituições da cidade Tanto os tribunais Como o poder político Era o homem excluído O homem que não sabia argumentar Era o homem que se sentia excluído Não tinha microfone Então as acertes de 6.000, 8.000 pessoas Tinha que ter postação de ordem Tinha que ter presença Tinha que ter gesto Tinha que ter liderança Tinha que ter capacidade de se fazer ouvir As pessoas que não tinham isso Nem ingressavam na vida pública Aqueles que queriam procurar os sofistas Para se exercitar Lá surgiram grandes julgamentos Grandes julgamentos E um deles foi o julgamento de Frinéia Frinéia Uma cortesã Para nós hoje se chamaria Para a gente do Triluxo Na Grécia Uma cortesã Só tinha acesso a ela Os grandes generais Os grandes homens da Grécia Antiga Os poderosos de toda a Grécia Então ela era uma mulher riquíssima E então O que é que acontece? Um certo dia ela vai ao tribunal Ela é levada ao tribunal As mulheres casadas As pessoas que estavam incomodadas Com a presença daquela mulher Que tiravam o sono dos jovens Que encantavam os jovens Que falavam nada em Atenas Senão em Frinéia Na beleza de Frinéia Então aquilo incomodou Os costumes do seu tempo A moralidade do seu tempo E essas mulheres se organizaram E abriram o processo contra Frinéia E ela foi julgada pelo tribunal do júri E o advogado Na hora Vendo que os juízes Todos os homens Pressionados pelas mulheres deles Que estavam no julgamento Todas elas fiscalizando Qual o comportamento dos próprios jurados Maridos delas O advogado Chamado Imperdix Percebendo Que ela ia ser condenada De repente teve um insight Genial Rasgou Mas com o coitado Da deusa Da Frinéia Aquela mulher maravilhosa E ela ficou Nuba Espida na frente dos jurados Dos juízes Todos ficariam encantados Afirmados Impactados E mortos O resultado não poderia ser outro Frinéia foi absolvido E um poeta brasileiro Chamado Olavo Pilac Um dos grandes poetas brasileiros O professor Antônio sabe disso Admirado com essa história Fez um poema Sobre o julgamento de Frinéia Que a Roberta Vai interpretar aqui pra nós Menéssir A Roberta de Áteles Quando os vinhos Na orgia Os convivos Exaltam E das roupas Enfim livres Os corpos Saltam Nenhuma épera Sabe Primorosa Taça Transbordante De voz Erguer Com maior graça Nem mostrar A sorrir Com o mais gentil Meneiro Mais formoso Quadril Nem mais Levado Seio Estremecem No altar A contemplá-la Os deuses Nua Entre aclamações Nos festivais De eleuses Basta um rápido olhar Provocante E lascivo Quem na fronte O sentinho Curva a fronte Captivo Basta um gesto E a seus pés Roja-se Humilde apenas Vai ser julgada Um véu Tornando Ainda mais Bela Sua oculta Nudez Maus Encantos Vela Mal Nudez Oculta E sensual Disfarça Cai-lhe Espáguas Abaixo A cabeleira Esparça Queda-se A multidão Ergue-se Eutis E fala Incita o tribunal A condená-la Eleuses Profanou É falsa E dissoluta Dos deuses Umba É ímpia É má Pois Condenaia Agora Vacila o tribunal Despeda-lhe E o véu E o véu Que a encobre Arranca Pasmam Os juízes Deslumbrados Leões Que pelo calmo Olhar De um domador Curvados Nua Nua De pé Patente A luz Do dia Todo Corpo Ideal Frinéia Aparecia Diante Da multidão Atônita E surpresa No triunfo Da carne E da beleza Graças ao Roberto É um talento Aqui da Patrícia Alexandre O Grande Ele destruiu A cidade De Tebas Completamente Arrasou A cidade De Tebas Frinéia Se propôs A reerguer a cidade Frinéia Chamou Todos os comandantes Da cidade E disse Eu Reconstruo Tebas Aí todos Ficaram alegres Sim Vamos construir Tebas Eu quero Uma exigência Apenas Uma exigência Que na entrada Da cidade Seja construída Um monumento Tebas Destruída Por Alexandre Reerguida Por Frinéia Mas os Conservadores Não aceitaram A proposta De Tebas Então Esse é Esse contexto Histórico Que eu quis Mostrar aqui Para os senhores A retórica Ela fazia parte Do currículo Escolar De Atendos Isócrates Que foi um estudioso Da oratória Ele diz Ensinando o jovem A falar bem Nós estamos Ensinando-o A viver bem Mostrando que a oratória É algo relacionado A capacidade De viver bem A pessoa Que trabalha a oratória Ela trabalha Ela trabalha o pensamento Ela trabalha A fala E ela trabalha As atitudes Então para os ócrates A retórica Fazia parte Da formação Integral Do ser humano Por meio Da oratória O homem poderia Saber gramática Por meio Da oratória O homem poderia Saber filosofia Por meio Da oratória O homem poderia Saber política Por meio Da oratória O homem poderia Administrar coisa pública Era o canal Do oratório Um instrumento Da formação Do líder E assim Também é passado Para a homem A oratória Esses são os aspectos Históricos Agora vamos falar Um pouco dos aspectos Filosóficos A oratória Sempre foi objeto De estudo Dos filósofos Sócrates a estudou Platão a estudou E Aristóteles também Estudou a retórica O livro mais antigo De retórica Pertence a Aristóteles Que chegou até nós Nos dias atuais Que é esse livro aqui Retórica É o livro mais antigo De retórica Que existe No mundo É o que chegou até nós Outros livros Fomos escritos Antes dele Mas não chegaram até nós Então Platão E Aristóteles Condenavam a oratória Porque para eles A oratória Que era exercida Pelos sofistas Era motivo Para enganar As pessoas Ludibriar As pessoas Manipular As pessoas Falsear a verdade Então Platão Ele condenou A oratória E Sócrates também No entanto Sócrates e Platão Diziam Que se a oratória Tivesse Como orientação A filosofia E a verdade Essa seria a oratória De grande Deus Então eles vão abrir A exceção nesse sentido Que a oratória Seja filosófica Seja médica E esteja à disposição Da verdade Para eles Para eles A oratória Que é colocada A disposição De alguém Junto E mentiroso Não é oratória Não é retórica Aristóteles vai escrever Um livro Dizendo assim Mostrando a utilidade Da retórica A retórica É útil Para quê? Para que serve A retórica? Ele faz Uma ilustração Interessante Ele diz A retórica É útil Porque a verdade Pode ser vencida Num tribunal Pela mentira Por a incapacidade Do orador Por a incapacidade Do argumentador E isso é estranho Diz Aristóteles Porque a verdade A justiça Naturalmente São mais fortes Como em um tribunal A verdade E a justiça São vencidas Pela mentira E pela injustiça Ele diz Pela incapacidade Retórica Do argumentador E isso é digno De vergonha Isso é digno De repreensão Isso é digno De recriminação A justiça É a verdade Ser derrotada No debate Por incapacidade Do argumentador Que não soube Desenvolver A argumentação Que não soube Procurar Os instrumentos Necessários Para convencer As pessoas Que aquilo É verdade Que aquilo É justiça Claro que a verdade É o quê? Relativa Absoluta É outro critério Que cabe aí Um estudo à parte Então Aristóteles Ele dá um conselho Lapidar de retórica Ele diz Retórica É a capacidade De ver mentalmente Aquilo que em cada caso É capaz de gerar Persuasão Retórica É a faculdade De ver mentalmente Começa aqui A oratória Começa na mente A oratória É um verbo Verbalizado É só uma parte Da retórica A retórica Tem a parte dela Chamada Invest Que é criatividade Que é a inversão Começa na cabeça É a capacidade De ver Teoricamente O orador Ele é um foco Quando há uma situação Para ser debatida Para ser argumentada Ele é um foco Dentro da cabeça dele Ele começa a ver Naquela situação Os argumentos Que ele vai utilizar E que são capazes De convencer as pessoas São capazes Ele vai estudando É a capacidade De ver teoricamente Aquilo que em cada caso É capaz de gerar Persuasão Em cada caso Porque o orador Não pode argumentar Um caso Do mesmo jeito Que a luz É do outro É da capacidade Do próprio orador Saber que em cada caso É um caso Que em cada caso Tem uma argumentação Diferente O que é capaz De gerar Persuasão O que é Persuasão? É o convencimento É você Mostrar às pessoas As suas razões E ter A concordância Das pessoas Então essa frase É importante Que nós possamos Sentí-la Retórica É a capacidade De ver teoricamente O que em cada caso É capaz De gerar Persuasão Isso pode ser Dentro de um tribunal Isso pode ser Uma entrevista De televisão Isso pode ser Conversando com um filho Isso pode ser Uma reunião De sindicato Isso pode ser Uma reunião De três pessoas O orador Ele começa A pesquisar O que é capaz De convencer as pessoas E os oradores E os filósofos Dão dar uma grande Contribuição Para o desenvolvimento Da oratória Que é a famosa Frase grega Gnótice Se alto Conhece-te A ti mesmo Tanto Sócrates Platão Como Aristóteles Grandes oradores Do seu tempo Incentivavam Os homens A conhecer A si mesmo Gnótice Se alto Era a frase Que estava escrita Do templo de Apolo Que era um grande Templo que tinha na Grécia Conhece-te a ti mesmo Tinha outras frases Escritas nesse tempo Frases sintéticas Frases que Condensavam a sabedoria E uma delas dizia Conhece-te a ti mesmo O orador Precisa desse instrumento Porque se ele Conhece a si mesmo Ele conhece O pensamento do outro Ele conhece O que o outro Pensa em determinadas Situações Ele tem elementos Para trabalhar Aquilo que o outro Pensa O tribunal do júri Se faz muito isso O tribunal do júri O advogado e o promotor Estão falando E ele Obrigatoriamente Ele tem que Estar habilitado A intuir O que o outro Está pensando A intuir O que o jurado Está pensando Alguma discordância Uma contraposição Uma dúvida E o orador Precisa Então Conhecer O pensamento Dos outros Porque Está fazendo Um trabalho Consigo mesmo De conhecer os seus E isso é um elemento Importante Do trabalho De argumentação O trabalho De argumentação O trabalho Do orador Não é algo Superficial Não é Uma coisa Assim Tão fácil Também não é Tão difícil Porque faz parte De nós Mas não é A retórica Oratória Não é algo Superficial Não é uma ciência Superficial E por que Agora nós Vamos falar Um pouco Dos instrumentos Psicológicos Da oratória É exatamente Isso O que nós Ser algo Está dentro Da dimensão Psicológica Da oratória Psique Significa Algo Para os gregos Daí A origem da palavra Psicologia Minha esposa É psicóloga Psique Significa A alma Então o orador Ele precisa Conhecer A psicologia Das pessoas Precisa conhecer A psicologia De si mesmo Para trabalhar Com todos Esses elementos Que nós Trazemos Dentro de nós O orador Quando ele Chega no lugar Ele já percebe O nível econômico Das pessoas Ele já começa A perceber A idade Das pessoas Ele começa A estar atento Ao que as pessoas Falam No ambiente No recinto E ali vai servir Como elementos Para ele captar O pensamento Das pessoas O orador É o homem Que precisa estar Atento No ambiente Que ele vai exercer O trabalho De convencimento E a atenção Do público O público Não dá atenção A quem ele não confira A quem ele não vê Credibilidade A quem ele não vê Substância Do que a pessoa Está falando Então o trabalho De atenção O trabalho De formação Do próprio orador Da própria mensagem Do orador E aqui nós vamos Entrar nesse ponto Fundamental Da nossa exposição Que é o que é preciso Para falar bem No dia a dia Diante desses fundamentos Dessa introdução Elementos históricos Filosóficos Psicológicos Da oratória O que é mais concreto Para nós Mas concreto Quais são as orientações As palavras As qualidades De uma pessoa Que o torna Um orador O que é preciso Eu desenvolver Mais mim Para me tornar Um orador Quais essas qualidades Nós vamos entrar aqui Em coisas mais palpáveis Mais práticas Do nosso dia a dia Embora relacionadas A seus fundamentos Suas obras Históricas E psicológicas Tem um líder Espiritual brasileiro Um sábio brasileiro Que nós conhecemos Como mestre Mestre Gabriel Que é o fundador Da União do Vegetal Ele dizia que A oratória É dizer o que é preciso Então aqui nós temos Os elementos O que é preciso Para falar bem No dia a dia Essa palavra Precisão Os gregos já Estudavam Essa palavra Já estava Nos estudos retóricos Da igreja antiga A precisão Do que vai falar A objetividade Algo puntual Focal Que o orator De que ter Então essa O que é preciso Essa Para a gente desenvolver Para falar bem Do dia a dia Eu quero partir De uma frase De um estudioso Da retórica Chamada Albertano de Freire Ele procurou Condensar em uma frase O mais importante Conselho Que poderia dar A seu filho Estefano E assim o apresentou No livro intitulado Ais loguente Editaçente Significa o que? A arte de falar E a arte de calar Muitas pessoas Criticam a oratória Dizendo que O Ruben O Ruben Alves criticava a oratória Dizendo que Nós não estamos precisando De oratória Nós estamos precisando De escultatória Vamos estar precisando Mais escultar Do que falar Só que aqui A arte de falar E de calar Esse grande estudioso Da oratória Ele vai desenvolver Exatamente isso O calar O silenciar É componente Da oratória Quando o orador Está preparando Uma palestra Quando o orador Está atrás De argumentos Ele precisa calar Ele precisa silenciar Ele precisa ouvir Então essa capacidade De ouvir Essa capacidade De silenciar Essa capacidade De calar Não é algo Só relevante Do ponto de vista psicológico Não é algo Só relevante Do ponto de vista espiritual É algo relevante Do ponto de vista Retórico O orador Precisa escutar O orador Precisa calar Então Genialmente Ele deu o título Deste livro Arte de falar E arte de falar E ele depois De muita elaboração Ele encontrou a frase O conselho Que ele queria dar O seu filho Começou Conselho mais precioso E ele disse assim Quem O que A quem digas Procure realmente Saber porquê De que maneira Quanto Isso está escrito aí Vamos desenvolver A partir disso aí Nós vamos ver O essencial Dessa orientação De falar bem Do dia a dia Vamos lá Distrinchar Ele começa a dizer assim Quem Quem é o orador A pessoa que está falando Quem Quem está falando Dependendo de quem Está falando A mesma mensagem Tem peso de diferença O orador Quando ele pergunta Quem Ele está dizendo O orador Tem credibilidade O orador Precisa ter credibilidade Aristóteles Chamava isso De etos Ética O orador Precisa Ter credibilidade Ter ética Ter caráter Aos olhos do público O público Tem que confiar Na mensagem do orador Sem ética Oratória É praticamente nada Aristóteles dizia assim Eu chego A quase dizer Eu chego A quase dizer Que a ética Cumpre o maior papel No trabalho De pessoa A razão do orador Pela força que tem Esse aspecto Da oratória A credibilidade A ética Ninguém Dá confiança E escuta Quem passa A credibilidade Quem não tem Confiança Às vezes Você pergunta Mas a gente Chega num lugar E às vezes As pessoas Não conhecem A gente Como é que eles vão Conhecer A ética Do orador A credibilidade Do orador A capacidade Do orador Essa ética Ela pode ser Construída Anteriormente As pessoas Já conhecem A pessoa Que vai falar E essa ética Ela é transparecida No momento Da oratória Inconscientemente As pessoas Percebem Do orador Na postura Do orador Na fala Do orador Do jeito Do orador Se eles têm Autoridade A credibilidade Para falar Do assunto Que eles se propõem Pelo tom da voz Pela tonalidade Da voz Pela capacidade De argumentar De dizer De transmitir Esse etos Essa ética Essa credibilidade Essa onertidade É revelada Na mente De forma inconsciente Do público Do auditório Auditório É um termo retórico Aqui nós estamos Dando que é auditório Auditório Em retórico Não é só o espaço físico O auditório É as pessoas Que compõem O próprio espaço físico Então precisa Do orador Desenvolver Essa capacidade Por isso que ele pergunta Quem Quintiliano Para a lei dele Ele diz o seguinte A força de um discurso Está na personalidade De quem o pronuncia Onde está a força De um discurso Na mensagem Também Na qualidade Do público Também Mas a grande força De um discurso Está na personalidade De quem Producia O seu discurso O estilo Personalidade Caráter Formação Credibilidade Ninguém pode Se tornar Um orador Sem esse componente Se esse componente Não tiver Pode desistir Do trabalho De se tornar Um orador O orador É algo relacionado A construção ética De um homem Que fala De público O homem Digere O homem Que é ministro O homem Que lidera O homem Que conversa Sem a ética O orador Perce a credibilidade Sem credibilidade O público Não ouve É algo Essencial É pilar É fundamento Então ele diz Quem Nós explicamos Aí a próxima palavrinha Que ele diz O que Quem é o orador O que é a mensagem Nós vamos agora Entrar na mensagem O que é que tem que ter a mensagem O orador Nós já vimos O que é que tem que ter o orador Ética Credibilidade Agora o que é que tem Que tem a mensagem Do orador Porque a oratória É algo Interligado Não é só o orador Não é só a mensagem Não é o público Oratória é um conjunto E ele vai dizer o que? É exatamente a mensagem Qual a mensagem Que a pessoa Vai transmitir ao público Ele tem o conteúdo Necessário Para transmitir ao público Ele está capacitado Para falar ao público Sobre o tema Que ele se propõe Falar Ele se construiu Para isso Ele ganhou o direito De falar sobre aquele tema Porque para falar Em determinados temas A pessoa tem que adquirir O direito De falar sobre aquele tema Por trabalho Pelo desenvolvimento Por uma prática Por uma dedicação Então a mensagem Acima de tudo Ela precisa ter Conteúdo Cada um grande orador O humano Foi perguntado a ele O que era preciso Para falar bem Ele disse Dominar o assunto Dominar o assunto E as palavras fluirão Quando a pessoa Domina o assunto Naturalmente As palavras Começam a fluir Ele tem elementos Para poder falar Sem o domínio Do assunto O orador Errado É superficial Então esse componente Do domínio Do conteúdo É fundamental Tem uma frase que diz O conteúdo é o ver Sem conteúdo Não adianta Não adianta o orador Ter ética também Porque ele não quer O que ele vai dizer Para as pessoas Ele é um ético Mas vai falar Sem conteúdo Ele precisa ter ética E ele precisa ter Conteúdo Para transmitir Para as pessoas Seja isso Uma apresentação De trabalho científico Seja isso Uma entrevista Na televisão Seja isso Uma entrevista Para desemprego Ele vai demonstrar Que ele tem Um conhecimento Que ele tem Um conteúdo Que ele pode Ser aquilo Que ele está dizendo Que é Não adianta enrolar Não adianta fantasiar Não adianta Viajar Ele precisa mostrar Concretamente Que ele está preparado Para aquilo Que se propõe fazer Aí ele pergunta Novamente O quem O orador O que A mensagem A quem Digamos Para quem Eu vou falar Para quem O orador Vai falar Ele sabe O público A quem Ele vai se dirigir Aquele público Está receptivo Para ele Aquele público Vai auxiliar Para desenvolver O oratório De alguma maneira Porque a qualidade Da oratória Depende da qualidade Do público Pela qualidade Do público O orador Espega a qualidade Do público Se é um público Mais curto Se é um público Menos curto Se é um público Mais simples E aí ele vai Dosar a mensagem Conforme cada um Que ele já vai Intuir Ver mentalmente A capacidade De cada A gerada Especial O orador O próprio público E já começa A intuir Já começa a pesquisar Onde eu estou Que lugar eu estou Que escola eu estou Em que país eu estou Que cidade eu estou Como é que eu vou Usar Esse foco Para me convencer A minha mensagem Aristóteles chamava isso O espaço de Patos A emoção A paixão Que o orador Teria que saber Movimentar as pessoas O orador Tem que saber Movimentar as pessoas A indignação Quando é preciso No tribunal do júri Muitas vezes Para o júri Condenar alguém Para o orador Desperta no jurado A indignação Pelo crime cometido Pela figura do réu O orador Tem que saber Trabalhar no jurado A comiseração Muitas vezes O perdão A compreensão E as vezes o orador Faz isso O advogado faz isso Desperta no sentimento Porque dependendo Do sentimento A sentença é diferente Não é necessidade Do orador Saber trabalhar O sentimento Do seu público Uma coisa É uma pessoa Lugar com raiva Outra coisa É uma pessoa Lugar com raiva Tranquilo E vai caber Cada orador Trabalhar esse sentimento Do público Seja no júri Seja em outros tipos De oratório E aí No anterior Quando eu falei De conteúdo Aristóteles chamava De logos É a mensagem É a razão É o verbo Então etos Ética Logos A razão Conteúdo A mensagem E patos A capacidade De trabalhar Com gente Com as pessoas O orador Não pode constranger Ninguém O orador Não pode Contrariar Muitas vezes Os seus ouvintes Que esse não é Dependendo do objetivo Da palestra O orador Precisa tratar bem As pessoas O orador Precisa tratar Com sensibilidade Seus ouvintes Com carinho Com atenção Com respeito Prestigiando O orador Quando fala em público Ele tem que procurar Desenvolver Um olhar Para as pessoas Prestigiar as pessoas No público Para que todos Possam se sentir Prestigiados Vistos Lembrados Considerados Não adianta o orador Falar para o céu Ou falar para a terra Ou falar passando O olhar Como se tivesse O medo de alguém De encarar o olhar De encarar a pessoa Frente a frente O orador Precisa desenvolver Essa sensibilidade De olhar para as pessoas Claro que não é olhar Passando 10 segundos Que já é invasão A pessoa vai ser de invasão De batida Então tem que olhar Mais em torno de 2 De 2 segundos 3 segundos O orador Precisa olhar Quando é um público pequeno Ele pode até prejudicar Mais as pessoas Quando é um público Muito grande Ele olha lá Para aquela região Todas as pessoas Daquela região Vão se sentir olhado Para o orador Para aquela dali Ele olha para todo mundo Quando é muito grande Todo mundo vai se sentir olhar De alguma maneira Tipo um quadro A pessoa está olhando Para você Então o orador Olha para aquela região Aí vai para aquela região Já dá uma olhada Impessoal Quando o público É muito grande Mas ele tem que focar O olhar Nas pessoas Ele não pode desenvolver O medo De olhar Nas olhos Das pessoas Freud tinha medo De olhar Nas olhos Das pessoas Ele passava de horas Investigando a pessoa Consultando Analisando as pessoas E a pessoa Todo o tempo Olhando para ele Ele baixava a cabeça Ele não conseguia Ficar olhando para a pessoa E ele inventou o divã A pessoa Deita no divã Ele fica aqui mais atrás A pessoa E ele não olha nem para a pessoa E nem a pessoa Olha para ele Então ele disse que ele inventou o divã Para ele O método dele Se tiver um cara feita Que consiga durante uma hora Ficar olhando para o seu cliente Para o seu paciente Esse método é adequado também Ele é que não conseguia Manter o olhar muito tempo No paciente Então A quem O que A quem diga Olha como esse homem Condensou Como esse homem Estudou Profundamente Não gostei Que ele poderia dar O filho dele Em poucas palavras A quem O que A quem digas Então O que é o orador O que é a mensagem A quem digas O público Agora nós vamos Para a mensagem Procure realmente Saber Por que Quantas pessoas Falam aleatoriamente Quantas pessoas Falam sem saber Qual o objetivo De pegar a palavra Sem saber Onde quer chegar Quantas pessoas Falam por falar Desordenadamente Desordenadamente Sem objetivo Então eles Procure saber Por que Você vai falar No faculdade Você vai falar No trabalho Você vai falar Com seu chefe Você vai falar Com alguém Com familiar Com amigo Com grupo Com sindicato Com quem Saiba Realmente O que Você vai falar Saber Por que Você vai falar Essa consciência Do dizer É imprescindível No orador A consciência Do dizer Que está com isso Grande Filósofo Da Grécia Antiga Ele dizia o seguinte Ele foi Para os percussores Do estudo Da retorno Na Grécia Ele dizia Se duas palavras Não forem melhores Do que o silêncio Cala-te É a mesma coisa Que o Alberto Dabé Que tem no título No livro dele Arte de falar Ajo 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 Pitág Ele dizia Isso Se duas palavras Não forem melhores Do que o silêncio Não faz Ajo Não Não perde a palavra Não se mete a falar Porque não vai dar certo Porque você não ponderou Se aquilo que você vai falar Foi melhor do que o silêncio O silêncio torna Sábios e todos Em guarda Já tem uma frase que diz isso Todo mundo em silêncio Ninguém sabe Quem é sábio E quem é todo A descrição vai estar Quando Alguém Começarem a falar Ainda vamos saber Quem é o sábio E quem são os todos Então essa consciência De dizer Durante o dia a dia Nós precisamos exercitar Para ser bons oradores Porque a palavra Só vai ter força E capacidade De conversar E pessoa Se for Proferida Com essa consciência Eu vou falar Porque Eu preciso falar Eu tenho um objetivo Eu tenho algo a esclarecer Eu tenho algo a pontuar Eu tenho algo a contribuir Eu tenho consciência disso Eu não posso ficar em silêncio Naturalmente As palavras de um homem Dessa serão Naturalmente As palavras de um homem Assim Serão pessoas vivas Naturalmente As palavras de um homem Assim Serão ouvidas Porque ele poderou Ele silenciou Ele refletiu Procure realmente Saber porquê De que maneira Também já disseram Alguém Que a verdade Pode ser jogada Na casa As pessoas O diamante Não pode ser dado Para a pessoa Está aí O diamante Para ti Um quilo Paz Não pode mudar A pessoa não aceita Vai ferir A pessoa pode até morrer De que maneira A mensagem vai ser passada Antes disso aqui Eu quero apenas abrir uma parência Aristóteles diz aqui Há três gêneros de oratórios Uma coisa A minha oratória É aqui Outra coisa A minha oratória É no tribunal Do júri É completamente diferente Existem três tipos Gêneros de oratória Que ele chamava Gênero judiciário É aquele que é desenvolvido A oratória No âmbito dos tribunais Do júri De justiça Mas não só Aonde encontra-se Um grupo Que se reúne Para ajudar alguém Ali será exercida A oratória judiciária Que é a oratória Que vai estabelecer A culpa Ou a indocência De alguém Isso se chama Oratória judiciária Tem uma característica Para defender Tem um jeito Para defender Tem técnicas Para defender Tem técnicas Para acusar Tudo isso baseado Em provas Porque não adianta Um advogado Querer convencer O juro sem prova Não adianta Um provador Querer condenar Uma pessoa sem prova A prova É a rainha Desse trabalho Do argumentador Do orador E outro tipo Gênero de oratória A oratória Deliberativa É a oratória Dos vereadores Dos políticos Dos senadores Dos administradores públicos Dos sindicatos Associações Dos cooperativos A oratória Que se reúne Para deliberar Sobre o futuro A judiciária Se reúne Para decidir Sobre o passado O plano praticou Do fato Que foi ele O responsável Por isso Quem participa Vai ser um trabalho Para trás A oratória Deliberativa A oratória Deliberativa É um trabalho Para frente É importante A provação É para o futuro É para o futuro E a oratória Que nós estamos Exercendo hoje A oratória Epidídica É essa oratória Que visa Um trabalho De educação De convencimento A respeito De educação O oratória O oratória Relogia O tom Será diferente É muito difícil Manter-se Um tom Ameno No julgamento Do julho Porque o tom É combativo A oratória É combativa O orador Tem que ter Tugnicidade O orador Tem que ter Vivacidade Na argumentação Tem que ter capacidade De contra Balançar O argumento Do adversário Então a oratória É de combate O direito Nós sabemos Que existe Para superar A guerra Por que existe O direito Para ser Um substituto Da guerra Por isso Que nasceu o direito Porque hoje Não tem direito A guerra Então as partes Acordaram Ter o direito Para que Substituísse A guerra Quando matavam Outras Todas se matavam É uma guerra Total Até que veio Aparecendo o direito O Estado Dizendo que tinha Rébito Para julgar as pessoas Que não podia ter Uma vivência eterna Que não era Leite de cargão Que não era Leite de poder Tinha que ter julgamento Tinha que ter pessoas É distante das partes Porque como é que você vai julgar Você apara em que o outro Você vai julgar Tem que ter gente Que junte a gente Daí o direito Nasceu Para substituir a guerra Continuemos De que maneira De que maneira Então A suavidade É um dos aspectos Importantes A suavidade Não é a pessoa A pessoa Porque as vezes A pessoa está falando Assim Está destilando ódio Ai Ancou A suavidade Não é assim A suavidade É uma maneira De dizer Que as pessoas Possam cair nos ouvidos De forma aceitável Aos ouvidos Das pessoas Isso se chama Suavidade Essa palavra Está ligada A palavra persuasão Que nós trabalhamos Na oratória Pessoadia É convencer Pessoadia É informar Pessoadia É o trabalho Do orador Fazer Então essa palavra Suavidade Vem A palavra persuasão Vem de suavidade Acompanhava Essa estátua Aqui É a estátua De Vênus Os romanos Chamavam de Vênus Os gregos Chamavam de Afrodite Eu prefiro Vênus Porque Afrodite As vezes traz Uma ideia Mais repravada Da Deus Vênus Já traz lá Uma ideia Mais elevada Um pouco Vênus Quando Vênus Andava Quando Vênus Transitava Outras divindades Maravilhosas Como Manuela A acompanhava Na verdade Era a própria expressão Dela Era a própria energia Dela Que se materializaram Por outras divindades E uma delas Se chamava Persuasão Que era a dimensão Retórica Da oratória De Vênus Era a dimensão Dela A suavidade A doçura A argumentatividade Que ela levava As pessoas A crer Dela Quando Afrodite Ganhou de Atenas E de Hera Três deuses Que Pades Que foi o que Rapitou Helena De Troia Que gerou a guerra De Troia Quase todos Não assistiu Aquele filme Guerra de Troia Já ouviu falar Guerra de Troia Nasceu Em uma escolha De Pades Que era um pastor E foi colocado Três mulheres Para ele decidir A mais bela Afrodite Atenas E Hera E Pades Escolheu Afrodite Mas não porque Afrodite Era mais bela Porque todas Eram de Belezas Inigualáveis Pades Aceitou Escolher Afrodite Pelo Discurso Afrodite Ela prometeu O poder De todas As nações Para Pades Atenas Prometeu Toda a sabedoria Para Pades E Afrodite Foi prática Eu te ofereço A mulher Mais bela Do mundo E Pades Escolheu Afrodite Como a mais bela Dali Foi o suficiente Ele teve A mulher mais bela Helena De Troia Rapitou Helena de Deus Que era desfátrio Na Troia E ali os gregos Reagindo Foram lá em Troia Tomaram Helena Depois de 10 anos De uma guerra sangrenta Por causa de uma escolha Por causa da escolha De Por causa dessa escolha Que Pades fez Tudo isso é um desdobramento Dessa suavidade Dessa persuasão Essa suavidade Ela pode ser usada Tanto para o bem Como para o mal A suavidade da cobra Ao tentar convencer A Eva Suave Muito suave A cobra A cobra não vem Galvez lutando a Eva A cobra não vem Assustando a Eva Não de nada Você começa a dizer Você vai se tornar Poderoso Você vai conhecer o bem Você vai conhecer o mal Pode usar o homem Porque o homem Queira fazer a operação Para ele Foi com suavidade Foi com perfeita Foi com a actúcia Que o síndrome do início Pode ser usado Isso mal Mas isso também Pode ser usado Uma forma boa de falar Uma novidade Um apoio Uma orientação Tudo isso deve ser Porque a oratória Tem dupla potência Potência com aula E a potência com bem A oratória que eu trabalho A oratória que eu procuro estudar A oratória que eu procuro desenvolver É essa oratória que tem um foco na ética Um foco no bem Essa é a oratória que eu conheço Como verdadeira Como legítima E essa outra oratória Que é usada Para univiar o manipulado Ela está legítima Porque ela não tem consistência Ela não sobrevive Ela é desmascarada Ela não dura muito A oratória que tem consistência Com o tempo Com a vida Com a ética Com a história É a oratória que está na América E a gente Buda até hoje Quando você estudar Jesus Os velhos sábios Os grandes filósofos Aqueles que usaram Apenas uma nota Que vai em paz Na história Continuando daqui a pouco A gente já concluiu Além da suavidade Na maneira de falar Tem que ter correção No projeto de Quintiliano De formação do orador O primeiro professor do orador Era o gramático O rapaz Era conduzido Ao gramático Para quando Producir bem As palavras O exce Das palavras O er Das palavras Para pronunciar As palavras Que as pessoas Possam entender E que são Abrindo a boca Se expressando Porque hoje Um grande problema De oratória Mais visível Mais visível Que precisa Mais trabalhar Nas pessoas É a dicção Que é um elemento Importante da oratória A capacidade de expressar As coisas Com clareza De modo que as pessoas Entendam O que está sendo dito O orador Falar para fora O orador Se expressar Em forma correta Produzir Em forma correta As palavras Para que o outro Passe entender Ele é um elemento Natural e essencial Em uma oratória Ser entendido Ser compreendido Pelo outro E o mais básico De tudo isso É a pessoa Falar Com expressividade Com clareza E isso se desenvolve Com exercícios Procurando um fonal de óleo Ou mesmo De forma autodidata Procurando na internet Alguns exercícios De divisão Colocar o lápis Na boca E pronunciar as palavras Para pronunciar a palavra Sem tocar os lábios No lápis Bota aí aqui Sem tomar os lábios No lápis Vai dando elasticidade A expressão A face Da pessoa Então isso é fundamental O trabalho de divisão Ler poemas Em voz alta Um dos poetas Um dos poetas melhores Para ler em voz alta É Cacho Alves Olavo Bilac Esses grandes poetas Dessa época aí São poetas expressivos São poetas retóricas Quando a pessoa Então fala os poemas De forma correta Ele vai ter uma dicção Dicção é falar as coisas Com o planeta Fundamental Não só suavidade A pessoa pode ser suavidade Mas ninguém entende O que ela está querendo dizer Nobreza O orador precisa ter Uma certa nobreza No que fala Uma certa seriedade No que fala Ele pode ser enamorado Ele pode contar uma piada Se ele tiver talento No momento certo Na hora certa Se não tiver talento Nem pode contar Porque isso não é espaço É constrangimento Se as pessoas riem Tem que ser algo natural Que surge de alguma coisa Que foi falada Então o orador Precisa ter Essa nobreza Ao falar E naturalidade Se nós vamos fazer Uma apresentação Em público Nós precisamos Ter naturalidade Não podemos ter Artifícios em nós Está imitando Outras pessoas Ou está Falciando as palavras Ou criando gestos Ou criando Outras maneiras de falar Quanto mais natural Melhor A pessoa tem que falar Do jeito que ele é Falar em público Na verdade É apenas um desenvolvimento Ainda mais do que falar Com uma pessoa Próxima da gente Só que mais alto Mais expressivo Com mais consciência De que está falando Em público Então a pessoa Não pode violar A sua naturalidade O seu perfil Do jeito que você está É o perfil ideal Do jeito que você é O perfil ideal Que você falar em público Melhor o que precisa Melhor a sua educação A expressividade O seu jeito Mas trabalha A sua voz A sua maneira de ser O seu jeito de ser Que isso que é autêntico em você O orator precisa ser autêntico O orator não precisa Querer imitar outras pessoas No início É até bom imitar No início Como uma forma de Se espregar De aprender Mas depois Tem que largar nisso E desenvolver Seu próprio perfil O seu jeito de ser Tem oradores Que são mais Grandiloquentes Eles já falam Com mais expressividade Já vi outros oradores Que não necessariamente Precisam ser assim Eles podem ser Mais profissionais Ao falar em público Eles são mais Como um professor Estudando Falando Naturalmente Não precisa De ser grande E o aponte Já sabe Que o perfil dele É um perfil Professoral Então vai ter que Desenvolver Mais ritmo Mais fluência Porque o orador É o alain público Ele tem que falar Com ritmo Tem fluência Se ele falar muito lento As pessoas Perdem a atenção E se ele falar Muito ligeiro As pessoas Podem até perder atenção Mas é preferível Falar ligeiro Do que falar devagar Quando o orador Fala uma palavra Devagar em público O público Naturalmente Se dispersa O bom É nem falar devagar Nem ligeiro demais Usar uma expressão De amistópolis É encontrar A justa medida Um ritmo Uma fluência O orador Precisa ter essa cadência Não é só a música Que precisa ter cadência O orador Precisa ter a fluência Isso é importante No desenvolvimento do orador E como é que consegue fluência A fluência verbal Como é que se consegue isso Se a pessoa não tem conhecimento O que vai falar Não tem fluência Por isso que diz O cartão Domina o assunto E as palavras fluirão Você terá fluência Você tem que conhecer Seu assunto Ou por meio da leitura Ou por meio da reflexão Ou por meio da pesquisa Mas você precisa Dominar o assunto Para você ter fluência Para falar em público Não é mágica A fluência Vem de um conteúdo O orador Sinceridade Sinceridade O orador Precisa ser sincero As pessoas precisam Acreditar no orador Sincero Eu acredito Que quase todos Já conhecem A origem dessa palavra Na Roma antiga Existiam os vasos Cristalinos Muito caros Só as pessoas Que tinham condições De poder comprar Aqueles vasos Unidos De decoração Eram transparentes Só que alguns De forma desonesta Quando quebravam Algum aspecto Daquele vaso Eles passavam Uma cera E escondiam O defeito Daquele vaso E só quem podia ver Era um especialista Uma pessoa Que tinha condições De entender Que aquilo estava Com uma cera Transparente Que colavam O vaso E escondiam O defeito Do vaso Então com o tempo Estavam a ver Os vasos Com cera Que eram Vasos falsificados E vasos E vasos Sincera Nascendo daí A palavra Sincera A palavra Sinceridade O vaso Sincera É o vaso Transparente É o vaso Que não tem nada Colocado Para esconder O culto A estrada Para uma pessoa Então é uma pessoa Sincera Não é um vaso Quebrado E muitas vezes O que? A insinceridade Passa naturalmente A pessoa Que nem todos Têm capacidade De perceber É a insinceridade Precisa ter um olhar Apurado Para ver que aquele vaso Tem uma cera Aquele vaso Escolhe um defeito Aquele vaso Não está sincero Porque ele diz que é Então a palavra Sinceridade O público Precisa Sentir o óleo Que ele está sendo Sincerto Ele não tem cera Naquilo que ele está falando Ele não está escondendo Um defeito Na sua mensagem Então senhores Já para concluir A suavidade É a dimensão Vênus da oratória Essa suavidade É a dimensão Matemus A pessoa A dimensão Vênus da oratória A correção É dominada Por a conta A nobreza Foi lá com elegância Continuou a estética No falar A naturalidade Afastar tudo Que é artificial De seu jeito De sua mensagem Quanto a sinceridade Afastar o que é indigno De sua mensagem Quando Quando o orador Vai falar É o momento Para não falar Isso os gregos Chamavam de Caióis É uma palavra Que a indignatória Não usa Caióis O orador Ele tem que saber O momento Que ele vai falar Os gregos Davam um grande valor A estudo Caióis Porque dependendo Do momento Um discurso Pode morir Mas dependendo Do momento Um discurso Pode te triunfar Agora Vamos ter que ter Essa perspectiva Essa visão De que No momento Ele escolheu Vai falar E Jesus Era perdido Isso Jesus era perdido No caióis Jesus Sabia o que falar No momento De falar Para que falar E a maneira De falar Quando era com as criancinhas Ele estava Um discurso Difícil para as criancinhas Entenderem Vem com vocês Criancinhas Vem de a mim O reino Pertence a vocês E onde ele chegava As crianças Lá passavam ele As crianças voltavam Da presença De Jesus Porque ele tinha Uma linguagem Uma habilidade No trato Com as crianças Isso é caióis Ele sabia Falar com as crianças Ele tinha O caióis Falar com os seus discípulos Isso é a mão do monte Que é a outra linguagem Vem a ver Para os que choram Porque serão Consolados Os seus discípulos Mais Estritos Os doze discípulos E o círculo Isotérico Do mundo De Jesus A conversa Já era a outra Os ensinamentos Já eram a outra Isso está registrado No evangelho De São Tomé Que é o evangelho Apócrifo Mas o evangelho Que foi escrito Por São Tomé Ele narrando O que Jesus Disse em segredo De dois apóstolos Chamado Evangelho De São Tomé Tem uma parte Da evangelho De São Tomé Que Jesus diz assim Se vós não nos conhecertes Vós permanecerão Na pobreza Mostrando que O conhecimento de si É uma fonte de riqueza Então Era outro discurso De Jesus No seu círculo Sotérico Quando Jesus Estava com os saduceus Era outro discurso Vós Fariseus Saduceus Túmulos Caiados Cobras Víboras Vocês não entram Correndo para os céus E nem deixam eles Entrarem Era um tom Era outro Lá diante Dos hipócritas Querendo julgar Marilão Galena Ele não tem pecado Tinha a primeira pedra Começava a sair É justo pagar imposto É justo Rápido Hábil Aí é César César Aí é Deus Que é Deus Um homem Extraordinário Provador E ele tinha esse cairóis Que os antigos falavam Que os gregos falavam Para o adolescente Falar com as crianças É uma coisa Com os jovens É outra Com os velhos É outra Não, você vai falar Com os velhos Que projetos futuros Não tem condições Com os velhos Os velhos Os velhos A maioria 70 80 anos Nosso ideal Nosso projeto Nosso futuro Para a frente Não, tem condições Para fazer o negócio Querer construir o futuro Com um público De 70 80 anos O que é que um público De 70 80 anos Quer? Como era muito bonito Aquele dos tempos Aquele jeito Antigamente Era melhor Isso Antigamente era diferente Antigamente era assim Aí ela me deu a não falar Se a não te incomoda Ela me deu a não falar Dois Três Porque naturalmente Ele é inclinado A falar Com as coisas Lembranças do passado Isso não é uma crítica Ao homem do outro É uma constatação Da personalidade Do público Que se vai falar Aí eu vou falar Para o jovem De 15 De 16 anos 17 anos Vou dizer Olha Que passado lindo Aquele passado nosso Os jovens Querem ser formados Querem ser doutores Querem ser isso Querem ser aquilo E o orador Falando no passado Que o jovem Nem passado tem 17, 17 anos Não tem passado E eu quero falar De futuro De perspectiva Então o orador Precisa ter o cairóis No momento certo De falar adequadamente Para o seu público Público de intelectuais Público de acadêmicos Público de universitários A oratória é outra O trabalho é outro E se exige outro Então essa perspectiva do orador É que ele precisa desenvolver Então meus amigos Em essência O que eu trouxe Esses elementos É o que cada um De nós Precisa se construir Cada um De nós Precisa Despertar O que tem Essa oratória Para o nosso dia a dia Como advogado Como professor Como líder Religioso Como líder Sindical Como líder Político Como líder Da nossa comunidade Nós podemos Dar uma contribuição Muito melhor A nossa sociedade Se nós Souvermos falar Em público Se nós Souvermos argumentar Se nós Souvermos defender Nossas ideias Defender Nossos projetos As pessoas As pessoas As pessoas Mas eu não sou Ouvido Mas será que Ela está Estudando um método Formas para ser Ouvido Será que o ar Despertou O que é que eu preciso Fazer para ser mais Ouvido No meu dia a dia Levado mais Consideração Será que não está Faltando um desses Elementos O ethos A credibilidade Será que não está Faltando o logos A lógica da mensagem A coerência Do que eu digo Será que não está Faltando patos A capacidade De adentrar No íntimo Do meu ouvinte E trabalhar Com o conteúdo Que ele tem O arador Tem que assumir A responsabilidade Da sua mensagem O arador Precisa ser O responsável Por si mesmo E esse trabalho De conhecimento É um trabalho De ciência É um trabalho É um desenvolvimento Técnica É um trabalho De uma arte Os gregos Ativam uma rainha De todas as artes Renasce a oratória Nos tempos atuais Hoje nós estamos Aqui estudando Oratória Mostrando que a oratória Renasce nos tempos atuais Muitos outros grupos Na França Na Europa Estão fazendo Renascer a oratória Por meio de um Um dos livros Fundamentais Dos tempos modernos Chamado Nova Retórica De Chahim Perelman Onde ele Resgata Os fundamentos Da oratória Antiga Da oratória Clássica A oratória É uma ciência Rica É uma ciência Culta É uma ciência Bela É uma ciência Profunda Que abraça Todos os saberes Não tem um saber Que não precise Da oratória Todos os saberes Se beneficiam Da oratória Todos O médico O dentista O empresário Todos se beneficiam Da oratória O livre O empregador Político É uma arte Útil Que trabalha Todas as dimensões Do homem É uma pessoa Para falar bem Dia a dia Está aí As dimensões Que nós trabalhamos Ele precisa Do ethos Ele precisa Da ética Então para falar bem Ele vai ter que desenvolver Uma conduta de vida Procurar se desenvolver Crescer Eticamente Procurar se consertar Se corrigir Se aperfeiçoar Se burilar Se trabalhar Aperfeiçoar Sua pedra bruta Lapidável Encontrar sua pedra Filosofal Os alquimistas diziam A pedra filosofal A pedra do seu interior A pedra que briga A pedra que faz você falar bem Então a oratória Ela trabalha A formação integral Do ser humano A moral A intelectual Porque você Para falar bem Tem que ter Tem que desenvolver Seu raciocínio Tem que desenvolver Seu intelecto Tem que desenvolver Seu elaticidade mental O orador A mente de um orador É como um elárdio A mente do orador Ela não é elárdio Vai para cá Como se fosse o cérebro Do orador Tem que ter essa elaticidade Vai para cá Pega o elárdio Todos os lados Isso é a mente do orador Isso assim se chama De neoplasticidade A capacidade do cérebro Tem de se alargar De se adaptar A gente dizia Toda ideia nova Que entra no meu cérebro Já o torna maior Já o torna mais amplo Então essa elasticidade do cérebro O orador precisa desenvolver Por isso que a oratória É o caminho para desenvolver Um homem integral Moral, intelectual E espiritualmente Porque o trabalho De conhecer a si mesmo Não é só um trabalho moral É um trabalho também intelectual O trabalho de conhecer mesmo É um trabalho base lá Que trabalha a moral Que trabalha o intelecto Que trabalha a espiritualidade Do homem Profundamente Algo espiritual O conhece de ativismo Então a oratória Proporciona essa formação integral Dizia Tácito Historiador romano O senhor Carlos aqui É historiador Mestre Em educação Tácito Foi um dos primeiros homens Que faz referência a Jesus Um dos primeiros homens Que faz referência histórica A Jesus A o cristianismo É esse É esse homem Tácito Ele era historiador romano E ele escreveu um livro Chamado Diálogo dos oradores Onde vários oradores Se unem Para debater a oratória E lá Um deles diz assim Nada do que for raso Nada do que for vil Deve encontrar abrigo Nas palavras De um verdadeiro orador A vocação Do orador É uma vocação Que está ligada Ao éticos A ética Ao caráter A formação De si mesmo Todos nós podemos Desenvolvermos De nós A ciência da oratória Está disponível A todos nós Ninguém Ela não está inacessível A nenhum de nós Apenas As pessoas Não se interessam Para conhecer essa ciência Mais antiga De todas as disciplinas A disciplina de escolas A mais antiga De todas as disciplinas Mais antiga Do que a matemática Matemática vem depois A biologia vem depois A filosofia vem depois A mais antiga disciplina Estudada na escola Chama oratória Durante muito tempo Fez parte do currículo escolar Da humanidade Depois tiraram A aula do currículo escolar Meu sonho é um dia Poder ver a oratória A retórica De novo O currículo Das escolas públicas Pelo menos Em um dos anos No terceiro ano A oratória Do curso de direito Que não tem Lamentável Velho com anuloso Um curso como o direito Não tem oratória Por ter uma disciplina Chamada oratória Então o meu sonho É ver essa disciplina Implantada no currículo Das escolas públicas No Brasil Nem que seja No terceiro ano Do ensino médio Nem que seja Em alguns cursos Nem que seja O Estado precisa desenvolver E incentivar as pessoas A desenvolver A oratória A sua expressividade A sua capacidade De falar E de literar Então meus amigos Despertemos O grande orador Que habita em cada um de nós Muito obrigado Por sua presença Em todos Obrigado